A dica parece que eu não estava sabendo disso, eu não estava sabendo que a Kavik foi na fazenda, eu não estava sabendo e me pegou tanto de surpresa quanto vocês né, eu estou sabendo só agora E o título do vídeo é a ex-crush do Renato, chegou na fazenda Deixa o like aí, vamos para o 7 mil like Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal E galera, estou levando agora a Kavik para conhecer a fazenda Blackstone E olha só, não marque o Aruan, porque eu não quero que o Aruan fique enciumado hein galera Vamos torcer que os dois não briguem por conta disso, porque é um sonho da Kavik conhecer aquele lugar Quase todo dia ela me manda mensagem no whatsapp falando para mim, e o meu sonho é conhecer aquela fazenda Então vamos torcer para o Aruan não ficar com os ciuminhos da Kavik Então bora Kavik, que eu estou te buscando para a gente conhecer a Blackstone Vamos ver qual vai ser a reação da Kavik quando ela entrar lá E Aruan, fica tranquilo tá, o Renato está lá, mas eu vou estar o tempo todo lá da Kavik Então fica despreocupado, porque eu não vou deixar ela nem conversar com ele Então bora para esse vídeo que vai estar muito, muito top Estamos partindo para a fazenda Blackstone Blackstone, eu não vi a hora desse dia chegar meu povo Você tá nervosa? Muito Eu só quero saber que dia que foi isso aqui Eu tenho quase certeza que foi quando eu fui viajar Porque não é possível Menino do céu, eu tô acompanhando todos os vídeos lá E vou falar pra você, que trem bonito hein Tá bonito né Nossa senhora, pedacinho do céu mesmo Lá é o pedacinho do céu Engraçado, porque é o rei que usa essa frase O que? Foi o pedacinho do céu Ele falou? Ah não O Kavik Ainda tem uns costumes parecidos né O Kavik, sabe que eu tô Meio preocupada Por que? Do Aruan ficar com ciúmes Ah não, mas a gente já tá conversado já Você falou que vocês conversaram sobre a fazenda? Sobre a fazenda ainda não Ah, sobre ciúmes É, sobre ciúmes Ah Porque agora foi tudo de repente né Tá viajando também, mas ele Felipe mandou dois reais Salve Aruan Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez Eita, aí sim Então vou Para Elton Não é pra confiar? Não, não tô assim Não, Elton Não arruma problema não pra ela Porque o Aruan pode ficar bravo, entendeu? Ele é nervoso É, Elton Por que? O que é o problema? Ela já começou a ficar preocupada, velho Não fala isso não Elton vai ficar nervosa Partiu? Partiu Então galera, Kavik Então galera, Kavik Mãe Mãe Vem cá Felipe mandou dois reais Empresta seu chifre Pro Renato fazer um berrante Senta aqui mãe Senta aqui, senta aqui Senta aqui Muito sério, senta aqui Andres Souza mandou dois reais Só vê e chifro dá ou tu é foda Senta aqui mãe Eu não quero saber se você tá arrumado ou não Senta aqui Preciso conversar com você Vai mãe Gustavo Tavares mandou dois reais Vamos, vamos Deixa eu te contar uma coisa Fui viajar, não fui? Fui Fui pra São Paulo Fui lá junto com meu irmão Depois eu peguei e fui pra Rio Preto No aniversário lá do meu pai, do meu avô, né? Ah Você acredita que nesse meio A Irene e a Kavik foram lá na fazenda do Renato? Foram? Oxe E ela não me avisou Parabéns E aí? E aí é isso que eu tô te perguntando Você tá me falando parabéns? Mas não tem problema lá e lá Qual problema lá e aí? Tem algum problema? Ou não tem? Eu acho que não tem problema nenhum Então eu esqueci da Você acha que tem problema? Tem não Uma menina, uma menina boa Menina quietinha, calma Quem vai conhecer hoje a Blackstone? A tão famosa fazenda do Hunters Eita, glória, glória Eu acho que você vai curtir cada pedacinho de lá Eu tenho certeza que eu vou Pedacinho do céu, né? Vou estar matando a saudade dela Já começou a se emocionar Arua, segura a menina Não, você emociona Não, senão arua vai ficar triste Ah, não Mas é que eu vou de fazenda Ah, pior que a verdade A menininha da roça Sim Então partiu Partiu fazenda Bora Tampo o olho com a Vicky Ai, tá chegando Falta mil metros Tampo o olho Você só vai abrir na hora que eu te descer, tá? Tá Então tá Mas pode dar um pouquinho? Tem que ter um metro e tá longe ainda Não, não pode Tô confiando em você Deixa eu pegar a Kavik aqui Kavik Pode abrir? Não, vem Não 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 Vou pra baixo só Sim, eu confio em você, hein? Peraí, fica aqui Deixa eu fechar a porta Por causa da cachorrinha Pode abrir Essa é a fazenda, cara Ai, não acredito que eu tô aqui Nossa, né? É muito bonito Tem alguém que cavar lá em cima É muito bom instalar? Não Vem por aqui Senão você vai molhar o pé Eu já ia passar a vida 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 Olha Gostou? Tem peixe nesse parlinho? Será? Tem peixe lá embaixo Ai, meu Deus Como é lindo aqui Olha que tem a roda d'água Bora, galera Que eu vou apresentar aqui A fazenda pra Kavik Que ela vai ficar deslumbrada Porque a fazenda, galera Se sente em casa, viu? Olha, já começa a querer ver tudo Roda Roda com água Pneu na árvore Podemos fazer uma vaquinha É tudo movido a roda d'água? É Pensando bem Vou comprar peixe nenhum Pra porra do Renato Ele pega o coi Fio, medo e foa dele Certo? Sim Ai, lá em casa também Que legal Pra quem não sabe, galera A Kavik também mora em sítio Bem ruxo E ela tá curtindo Vou apresentar o resto pra ela Lá em cima Vem Ó, aqui já é entrado Aqui é onde todo mundo Entra pra sede Ou pra casa do caseiro E eu posso falar um negócio Que você Eu já gostei de cá Eita, pega Eu preciso matar a saudade De umas cavalgadas aí Inclusive, cadê a bailarina? Tá cavalgando Tá cavalgando lá embaixo Correr Tá correr? Tá correr Será que demora vir pra cá? Demora um cadinho Porque ele foi cavalgar Não tem nem 20 minutos Queria andar, né? Você queria andar de cavalo, né? Eu queria ir Queria andar de cavalo Esse daqui não pode chegar perto Tá, Kavik? Porque esse daqui Pode andar, vira Pode andar? Pode, pode Só apertar a selva Tá solta Eita Não dá mole não, viu Renato Só depois que ela vai embora Conheça Kavik Você quer? Quem dorme na onde Aqui mesmo, ia ser Rua, mas você já quer saber Onde que é o quarto dos peão Eu quero saber Arua, assiste esse vídeo, viu? Ah, tá Ó, esse daqui é um cavalo bonito É lindo Peite horse, ó Lindo Conheço É do Renan É do Renan? Renan andou Aqui, ó Ali é a casa do caseiros Deve estar tudo dormindo ainda De cueca É bom ver não É bom ver não Porque só uma roda Aqui é o quarto dos meninos Eu já fui gravar lá pra baixo O outro E a turma limitada, né? Aqui dorme, ó Aham Os meninos Aqui também Não, mas nem a cama pra sair, hein? O que? Isso porque O que? Isso porque o carlinho salva, viu? Porque os meninos Ali também Só que eles devem estar dormindo Tá linda E aqui, ó Vem cá Bom, Cavi Você viu a entrada, né? Mostrei aqui a entrada pra ela Aqui é o lugar Aqui é onde que todo mundo gosta de sentar Conversar, pescar E aqui é onde tem os peixes Aqui tem os peixes E aqui também fora do menino Que isso? Tem uma garça Colocou, já disse que foi Foi É a Ruanda pra morar em Londrina, não Londrina é complicado Vai devagarzinho Dá um abraço nela Vai, vai, vai devagarzinho Vai lá Vai devagarzinho A garça maconhada Não deu? Não deu? Tem cobra aqui não, Inene? Tem Tem cobra? Tem cobra Quanto metro é isso aqui? Isso aqui é uns quatro metros aqui Lá é dois metros e meia Lá não é? No embaixo Tem mais represa lá Ninguém já jogou os peixes? Ainda não Ainda não? Vai se usar Vai se usar Ele tá lá embaixo andando de cavalo Ele tá, né? Depois, inclusive Eu quero dar uma barca de cavalo Será que eu consigo? Hoje você só vai conhecer Outro dia você vem andar Pode conhecer? Aqui é outra represa Olha que linda Aqui é mais funda? É Não, um pouquinho menos funda Só que ela é maior Olha que legal Olha Não, Joia Aqui afundaram um barco, não foi? Foi Olha como é que o povo Aí afundaram Nossa, cara Crocodilo Deus o livre Aqui é onde as pessoas ficam mais Uma vibe pra conversar Jogar conversa fora Churrasco Assar um peixinho Estão na organização hoje aqui A galera Sabe o que tinha que acontecer aqui? Uma roda de viola Hum Que bom, hein? Que se chamar eu Eita glória Eu não cobro nem o cachê, Irene Eu não tenho pra tocar a moda e comer uma carninha Não, tem que cobrar, uai Aqui, pra lá, já é o pasto Aí tem outro rio lá embaixo, lá, louca, Vic E pra lá tudo é Blackstone ainda É Blackstone ainda Lá pra cima também é Blackstone Lá pra cima também é Aí some de vista lá pra cima também Que daí, minha filha Tinha que ter perna, viu? Tinha pra andar tudo, né? Sim Fechou, né? Bora agora? Não, pra conhecer os fortes, tá? Não, os fortes é coisa que não... Não Não, eles tão tudo de cuecão, fia Depois o Aruam vai te arrepiar o pau Vai nada Vai sim Vai sim Essa cavia que é foda Já tamo aqui, né, gente? E o menino sabe viver mesmo, ó Porque eu vou falar pra vocês É represa, é barca afundando É jet ski andando É peixe gigante É tudo É garça, ó lá É a garcinha lá, ó A garça já é de casa, galera Ó a garcinha que linda A garça antes nem entrava aí agora, né? Agora que tem peixe a garça tá louca A garça tá louca pra pegar um peixe Vendinha ela, né? Vambora Vambora, ela quer conhecer, galera, lá dentro da sede Bom, aqui então é a sede principal Agora era boa, né? Boa do quê? De conhecer os quartos Não, os quartos você não vai conhecer lá Não Quem que tá ali? Ó o boné ali da Mercedes É o Dani Ó, aqui Vai aqui o Thiago E você acredita que essa cobra escapou, menina? Mentira Cadê a cabeça? Deu a me livre Ai, meu Deus Ué Eu tenho muito medo Você não tem medo? Deu a cabeça não Você tem medo da cobra? Eu morro de medo Eu tenho medo Medo da cobra, né, Cavia? Deus que menina Ó, aqui também, ó É o quarto do Gui Ó Acho que é o Gui Não sei mais quem tá dormindo ali E ali também é outro É E aí vamos Aqui é o quarto do rei Aqui? É Não entra não Eu saberia Por quê? Eu conheço o cheiro aqui Como é que é? Eu saberia Por quê? Eu conheço o cheiro aqui Sérgio de Minas Fez o Bix De Fez Leais De Mato Sempre cheio Coração vazio Eu, ó Não, não Aí você não pode não Nossa, eu tô vendo O que que tem? Não precisa ver, não Você vai, não Pode entrar aí, não O que que tem aqui? Não tem nada É Tá, pelo menos ele arrumou a cama Nossa, mas compensação Oi, e isso aqui, Renato Eita O cheiro ali Não é ruim, não? Não, eu gosto de perfumar E agora? O que que a gente vai ver agora? Agora acabou, né, Cavite? Acabou? Gostou? Eu gostei muito Ó Não tem mais nada pra conhecer, Bebezona Ó, então Vamos ficar aqui Aqui é mais fresco, ué Não, aqui não Aqui não Porque daqui a pouco Meu filho chega aí Da cavogada Ele quer descansar, Bebezona Ah, então vamos andar pra lá Vamos andar pra lá Quer andar de bicicleta? Opa, será que a gente vai sem andar? Vamos ver Vai lá, Cavite Nossa Pegou o primeiro tombo, pão Não sei de nada Então volta e guarda Se você não sabe, volta Mãe, já Ó, se você já vai pro pato A cavalo, vou de bicicleta, ué E é isso, galera Deixa ela curtir Que eu acho que ela vai andar de bicicleta ali Mas é isso, galera A Cavite já conheceu toda a fazenda Vamos, ué Quer conhecer o rio ainda O rio é perigoso Não, vamos lá A gente já Já levei a Cavite Pra conhecer todo aqui o lugar Toda a fazenda Ela amou, galera Ela amou, amou, amou Diz que é muito lindo E agora ela quer andar lá pra baixo No meio da mata E é isso A gente vai ficar um pouquinho In-off agora Pra gente descer lá pra baixo Pra gente conhecer bem lá perto do rio Vai ser um passeio muito, muito gostoso Então se você gostou Com a Cavite Vem conhecer a fazenda Deixa aí nos comentários Tia, gostem Porque é uma fazenda Que eu acho que muitas pessoas Gostariam de conhecer, né Porque aqui, galera É um lugar de muita, muita paz mesmo Mas é isso, galera Vou encerrando o vídeo por aqui Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau